Calma aí, mano, tem que iluminar essa paradinha, certo? Ficando na bolsa. Bom, galera, é o seguinte, eu tô aqui nesse vídeo aqui pra fazer um react. Eu mandei lá no Instagram um vídeo que vocês sugerem para mim reagir. E vocês mandaram, a maioria, reagir ao vídeo do Felipe Neto. Fã, sério? Em especial, eu queria mandar um beijo pra Gigi Ca. Gigi Ca indicou pra mim reagir ao vídeo do Felipe Neto. Não, do Felipe Neto não, dos irmãos Neto. Onde trolaram o carro do Felipe Neto com 16 mil post-its. Rapaz, 16 mil, rapaz. Quanto que custa? Post-it, nem sei como escreve. Post-it. Vamos lá, 16 mil. Calc. Calculadora. Ó, custa 6,50. Ah, não, 50 folhas. Ah, não sei fazer conta, esquece. Mano, eu já tô pistola já, velho, que eu acabei de chegar em casa todo molhado, velho. Porque hoje choveu. Ah, acabou de chover, deu um vídeo de bike trampar, acabei de chegar molhado. E, mano, vamos ver o que dá nesse vídeo. Deixe seu like aí, inscreva no canal, comente aí o que vocês acharam. Mano, vamos nessa aí, vamos ver o que dá e, mano... Ah, eu tô pistola, velho. Mano, força, Lua, força. Você consegue, Lua, vai. Vai haver algo inédito aqui nos Irmãos Neto. Como vocês já sabem, eu tô em Orlando. E eu vou fazer uma trollagem com o meu irmão daqui de Orlando. Se preparem, porque vai ser algo inédito nos Irmãos Neto. Basicamente, eu vou encher o carro do meu irmão de post-it. É isso mesmo. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, faz isso no meu carro. Meu Deus, post-itudo, um fio forte quem fez, mano. Ah, caramba, já deu uma pistola. Ele vai sair com o carro daqui a pouco, porque o motorista dele me avisou. Mano, o cara tem um motorista, mano. Mano, o cara tem um motorista, velho. O Bruno e o Gabriel. Eu passei essa missão pra vocês. Eu espero que vocês cumpram. Sem tiro. Tô fazendo. Mas eu combinei com eles pros dois colarem vários post-it no carro do meu irmão. Pra gente ver o resultado. E se você quer ver o resultado também, assiste esse vídeo até o final. Porque a trollagem, pela primeira, vai ser à distância. E se inscreve já no canal dos Irmãos Neto. Não, não vou se inscrever, não. Se inscreve no meu também. Agora, valeu. Bruno e Gabriel, eu confio que vocês vão conseguir. Vamos lá. Todo mundo depende de vocês. Valeu. Eu gostaria de falar que isso é injusto. Porque o Felipe vai brigar comigo. Caramba, o Bruno tá magrana, velho. Herbalife, ó. Tome Herbalife. Tá certo. Tá bom, meu irmão. Subornou, Lucas. Subornou? Ele não te subornou, não? Não. Como assim? Subornou por quê? Ele vai trazer as rodanças lá na Disney pra mim. Lá do Oscar do Harry Potter. Lucas, olha só. Você não vai me dar nada. Mas eu vou mandar um WhatsApp pra você agora. Mas é porque você tá meio gordinho, né, Gabriel? Então traz roupa. Traz roupa que tem roupa junto com os cabelos em mim. Dá pra mim. Não. Olha só, galera. Seguinte. A gente comprou 16.200 post-its. A gente não, o Lucas, porque a gente não tem dinheiro. Fala a verdade. É muito post-it rap... Ah, tá. Pra trolar o Felipe. Eu acho que eu tô me vendendo muito barato. Não, Bruno. Eu acho que você tá botando muito devagar, Bruno. Desse jeito vai chegar na hora da reunião do Felipe, ele vai sair, ele vai estar pronto. Oh, que delícia. Isso aí. Hora da reunião do Felipe. Não, 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 não. Acelera, acelera, acelera. Não. Não tá pronto, não. Então, gente, olha só. Como já tá quase na hora da reunião do Felipe... Não tô entendendo, mano. Não tô entendendo. A gente vai pedir ajuda da galera aqui da produção que tá vestida de Lucas. Vamos embora, gente. Vem. Bota mais carinhentos aqui pra ajudar a gente. Vem, 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 vem. Vem. Os caras tem uma super produção... Olha o tão de cara, velho. Mano do céu. Um dia eu chego lá, velho. O Cadu vai ser meu funcionário. É, vai ser o único funcionário. Vai ser só ele que eu tenho dinheiro pra pagar. Sou youtuber pobre, né, meu? Gente, mas olha só. Pra vocês entenderem como é que vai funcionar. A gente quer terminar no último minuto. A gente não pode deixar o Felipe ver. A gente não pode deixar ele descer aqui, hein, Bruno? Ele não pode descer. A gente tem que prender ele em cima. Ele torna o que na pedra. É meio dia ainda. Você acha que ele vai descer? É verdade. Então, mas ele não pode ver. Por quê? Quando ele estiver na hora da reunião, não vai dar tempo dele tirar tudo. Então ele vai ter que ir pra reunião assim mesmo. Do carro desse jeito, cara. Vai ser genial. Vai ser muito engraçado. Então espera só. Pera, 16.200 post-its. É muito post-its. Mano, amor. Se faz isso comigo... Ah, eu arregaço, nego. Nossa, eu fico pistola, mano. Nossa senhora. Ah, mano. Se faz isso no meu golzinho bola, de 5 mil reais, eu fico pistola. Imagina fazer numa BMW que custa mais de 100. Gabriel, eu tive uma ideia. Qual? Isso vai deixar ele revoltado. Por quê? Vou mudar a marca do carro dele. Boa, bota aqui. Desmereceu a Volkswagen só porque eu acabei de falar do meu gol. Agora eu fiquei pistola. Estou ficando pistola já, velho. Alexandre, não, 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 não pode entrar. Não, 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 não. Pera aí. Pera aí. Ei, rapaz. Você não pode mandar pro Felipe. Você não pode mandar pro Felipe. Não pode contar. Você já tem outro emprego. Não, tá todo mundo desempregado. Não, mas foi o Lucas. Foi o Lucas que pediu. Você tá demitindo. Foi o Lucas que pediu. Não pode contar. Senão o Lucas vai demitir a gente também. Tá, então vamos fazer o seguinte. Também vou ajudar. Vamos lá. Vamos botar. Vamos botar. Vamos botar. Vamos botar. Gente, quem não conhece. Pode deixar o quadraste do Felipe com o Lucas. Vamos botar. Fala, galera. Olha só. Já estamos aqui pela metade. Olha como é que tá mais ou menos ficando o carro. Spoiler pra vocês, tá? Um monte de Lucas aqui pra translar o Felipe. E olha só como é que já tá, caralho. Vai ficar muito, muito, muito engraçado. Vocês não tem noção de como é que vai ficar. Sério mesmo. Espera só. Uma hora depois. Que nojo. Vai acordar ele. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá só ver se ele não tá descendo. Ele não pode chegar aqui de jeito nenhum, cara. Faz alguma coisa, não deixa ele vir pra cá. Tá bom. Mentira, mano. Aquele ronca que nem um porco no rolete, velho. Não é possível. Ah, não. É efeito sonoro. Oh, mano. Sou muito inocente, velho. Pelo amor de Deus. Tá dormindo igual a tetra. Ele tá dormindo? Igual a pedra. Maravilha. O acondicionado tá ligado, tá? O Bruno parecia que ia virar um super saiedinho, ó. Dá tempo. Maravilha. Alô, galera. Olha só. Daqui uma hora o Felipe tem reunião, hein. Eu tenho que levar ele na reunião. Ele tem que tá pronto, hein. Eu quero ver como é que vocês vão tirar isso aí daqui uma hora. A gente não vai tirar. Não vai tirar e não tem como ir com isso. O emprego de vocês tá aí, ó. Ó, eu quero ver você dirigir o carro assim. É isso que eu quero ver. Eu acho que não é essa cor, não, mas tá parecido. Acho que é um pouco diferente. Pra colocar aqui em cima, eu vou precisar pegar uma escada. Vem cá, vem cá. Se eu bater a escada no carro, ele vai ficar chateado. Mas eu falo é culpa do Lucas. Foi? Calma. Terminou? Galera, estamos terminando bem na hora. Agora é o seguinte, a gente vai posicionar as câmeras lá dentro. Tá? Todos eles escondidos pro Felipe não ver. Tá colando coisa em mim? Não. A gente vai posicionar as câmeras lá dentro pra ele e o Felipe não encontrar. Aí vai ficar uma câmera lá do outro lado, um lá dentro. A gente vai ficar me escondindo atrás do carro pra na hora que ele chegar, a gente pegar a reação dele de todos os anos. Então é agora, galera. Chegou a hora. Vambora, vamos se esconder, galera. Peraí, peraí, peraí. Muito importante. Fala o que você vai fazer. Não, você vai chamar a atenção dele. Ah, meu braço. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Esse é o meu cantinho do Bruno. Ai, mano, termina logo esse vídeo, mano. Esconde, esconde, esconde. Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo. Ele tá vivo, ele tá vivo. Eu não vou, cara. Tu não vai? Não, claro que não. É só você. Alexandre, vamos, vamos. Quase horas? Ah, mano, eu vou ter essa reação. Eu não ia nem com essa. Eu ia ficar pistola, velho. Na moral. É, tipo assim mesmo. Aí eu ia pegar a marreta e correr atrás de negro. Oi. Não, cara. Eu tô atrasado. O que que é isso? Eu não vou. Bruno. Olha só, culpa foi do Gabriel. Minha não, não tem nada a ver com essa. Tem sim, ele colou tudo sozinho. Vocês cobriram tudo. Cara, o que que eu faço? Eu tenho que ir pra reunião agora. Boa sorte. O que que eu faço, mano? Lucas que mandou, cara. Liga pra ele. Realmente, foi o Lucas. Foi o Lucas que mandou? Foi. Ah, tá de sacado. Ele comprou a gente com o presente da Disney. Ele me comprou com o presente da Disney. Quem suborna alguém com o presente da Disney? É. Me dá 10 conto que eu quebro o carro dele. Marretinha na mão, ó. Piu, piu. Já era. O Gabriel não comprou. É o Orlando, é isso? É o Orlando me trolando. Você me paga. Você me paga, Lucas Neto. Agora, olha que legal. Tem coisas escritas, Felipe. Por que que eu tô atingindo? Cara, eu não tenho tempo de tirar uma pessoa. Ha, ha. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Me ajuda aqui. A gente vai ter que sair assim. Me ajuda? Você vai sair assim, Felipe? Mano, eu vou tipo, tiro pelo menos esses do vidro, cara. Pra poder... É sério, cara. Eu não vou. Nossa, o meu vidro vai ficar cheio de cola, mano. Nem estragar a pintura, meu. Em reunião, eu tô atrasado já. Eu tive que ter que for 10 minutos atrás, cara. O pior... Eu falo, deixa eu dormir mais um pouquinho. Tá bom. Vai dormir com vontade. Ai, vai dormir. Olha isso. Mano, eu não ia ter essa relação, mas nem ficando, né? Na moral. Ah, com o dinheiro dele... Com o dinheiro dele, eu ia lá pra Orlando, quebrava o Lucas, voltava pro Brasil, fazendo ele tirar tudo. Quebrava na madeira, mano. Na moral. Olha, zoeira, criança. Não quebra na madeira dos amiguinhos. Isso é errado. Caraca, Lucas. Acabou. Tá muito errado, mano. Tá muito errado. Cara, como é que ela sai na rua assim? Todo mundo vai saber que é o seu carro, Felipe. Samba, abre o fato do teu cabelo chamar a atenção. Sério, Lucas. Cara... Bombeirou o cotô dele. Agora ele foi volúcio demais, mano. Virou pra vomitar. Sério, Lucas. A gente tá muito ferrado, cara. A vingança vai vir a galope. Inferno! A chanta bom pra você aí, Felipe. Já dá pra dirigir, Janta? Já dá, já dá. Tira daí de cima do capô, cara. E se papéis entrarem no motor, o que acontece? Pega fogo. Tem protetor. Tem todo motor? Tem protetor. Mas tira, tira. Vai, vambora, vambora, vambora. Gente, cara, sério. Se inscreve no canal, deixa seu like. Ah, se inscreve no meu canal também, né, meu? Deixa seu likezinho, ajuda o Luanzinho aqui. Ajuda, vai. Mano. Lucas, tu tá muito ferrado, velho. Tu tá muito ferrado. Eu achei que ele ia ficar mais revoltado, mas vai ser... Eu tô revoltado, é porque tá filmando. Vai ser parado de gravar. Assim que você desligar essa câmera. Assim que a câmera for desligada, acabou. Ó, vai ter volta, Lucas. Vai ter volta e vai ser pesado. Chegamos no nível pesado da troslagem. Se a gente boca vai piar, vai. Beleza. Ah, caceta. Caiu tudo aqui, velho. Cadê, mano? Oh, we're in. Meu Deus do céu. Valeu, Filipe, até o próximo! Acabou, né? Acabou, né? Acabou? Acabou? Acabou, ó, graças a Deus! Graças a Deus! Bom, galera, é o seguinte, o vídeo já vai ficando por aqui, ó, foi a indicação de vocês. Não foi um dia ideal pra eu gravar esse tipo de vídeo, porque, mano, eu tô muito... Ai, eu tô pistola demais, na moral, mano. Mas é isso, então, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí e inscreva no canal, que é muito importante, demorou? E... É isso, mano. Vou postar a foto desse vídeo no Instagram. Aí vocês marcam lá o pessoal lá do Felipe Nero, demorou? Vai que eles olham e gostam do vídeo, né? Vai que, né? Sabe de nada, inocente! Demorou? Então, pessoal, tamo junto, é nóis, é isso aí. Tamo junto, fui! Tchau, tchau! Antes de ti convertٍ Tchau, tchau! Tchau, tchau!